Música Da série peixes mirim apanhou Olha o tamanho do peixe que o cara pega É um pincer Vamos liberar ele Olha pessoal Depois de muito tempo O peixe gatinho Pequeno Está pequeno Então vamos liberar ele da vida Para ir pegar os grandes Pequeno pessoal Olha o tamanho dele Mais ou menos um palmo Está pequeno Só dá para ir pegar os grandes Vamos liberar daqui de cima Olha o tamanho do peixe gatinho Olha o tamanho do peixe gatinho Aqui pessoal Aqui já vai para a vida daqui Foi para a vida Liberar os pequenos Deus quiser Vai sair aqueles peixes de grato Que a gente pega sempre aí os gaúdos Os grandezinhos Aqui já são mais ou menos Mais quatro e pouca da tarde Pessoal O tempo não está muito bom Como eu já disse para vocês Algumas vezes O tempo não está bom para pescaria ainda Está em agosto Ventando muito Mas a gente está aqui Lutando para ver se Fazer algum conteúdo Para gravar para vocês E pega algum peixe E vai para comer Que faz tempo Que eu não pesco nada Mas a gente está vendo aí A maré já deu uma acalmada Mais Estava com a enxerga Dava muita onda Aí botei uma chumbada Estou deixando Jogando mais longe ali E deixando Botei uma carnadinha Agora No camarão não está batendo nada Aí na carnada Batei o peixe gato Mas está pequeno Beleza pessoal E Vamos Arremessar para lá Caiu na água A gente fecha Dá para ver Não sei se no vídeo Vai pegar aqui A linha fazendo a curva A gente só Deixar esticar Pronto Não fica recolhendo Nossa mãe ganha pessoal Pessoal Algum de vocês assistiram já O vídeo aí Que eu mostrei Que Aqui nessa pedra aqui Tinha um Caranguejo bem bonito Que eu achei Achei bem bonito Aí filmei para vocês Aí o povo ficou Pega ele Não sei o que E umas pessoas aí Até foi Seu Carmo Um abraço para ele aí Seu Carmo Seu Carmo disse que Ele era um Airatum E eu percebi Que esse caranguejo Ele mora nesse lugar aqui Pessoal Eu até falei para ele Eu fiquei com pena De pegar ele Porque Ele mora nesse lugar Toda vez que a gente vem aqui Geralmente eu vejo ele Aqui nesse mesmo lugar Aí O bicho está na casa dele Né meu irmão Dá uma pena da poxa Eu peguei Deixei ele lá E agora eu me lembrei dele Vim ver Ele está aqui pessoal Vou tentar filmar Para mostrar para vocês Tirar a câmera daqui Do chapéu Vou tentar filmar Acho que é um peixe gato Acho que é um peixe gato Acho que é um peixe gato Foi ele estava loucado então Olha aí bonito Ele só tem aquele pequenininho Olha aí o tamanho do peixe gato Que veio De bom tamanho já Tamanho que a gente pega Geralmente Olha aí o peixe gato Passei aí na câmera Pesgado Mais de repente eu pego Foi na carnadinha Daquele peixe que poupou Pequeninho Só que furou a cabeça dele Que eu fui na carnada com ele Olha aqui Veio na carnadinha dele E estava enlocado Eu pensei que estava enganchado Eu fui puxar a linha Estou pescando com o ronchão Com o nalho Faz muito tempo que eu não pesco com o nalho Vocês querem tudo fumado comigo Só pescando com o mutifilamento Então Já perde o costume Nalho ele tem um elásticozinho Dá uma esticadinha A mutifilamento já não tem isso Aí nessa elasticidade que dá Ele já fica o momento afisgada Aí tem que ser acostumado de novo Estou pescador de primeira viagem de novo Agora com o elástico Aquele O moneta Que eu mostrei pra vocês no vídeo Eu tinha comprado dois dele Aí eu deixei um com nalho Outro com mutifilamento E a varinha de sempre A padejo Três metros A branca de neve Vamos embora Vamos ver se sai mais Tomara que sai mais E aí Chegou aí Tem um peixinho ali Pessoal Pequenininho Peguei a sua E rola Vai rolando Foi Deixa a linha esticada Pra enrolar Se não vem tudo afogado Vai Não A vela tá aqui ou tá lá? Tá aqui Segura Aí rola mais Rola Tchau 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 Olha aí, o famoso quatro olhos Por causa dessa bolinha que ele tem aqui, ó, parece um olho, pessoal Olha aí, bonitão, mais um peixe gato aí, ó É, tava botando ali a câmera, não deu pra filmar pro Xanelão, tava configurando a câmera aqui pra ver se eu pegava o cor do sol aqui no time-lapse Quando eu tava configurando, aí eu senti que bateu, né? Aí não deu pra configurar a bola na hora, não Tô registrando aqui pra vocês Valeu, pessoal Hoje é grande Vai, vai Pessoal, pegou um peixe aqui, a câmera tá te carregando, pessoal Olha aí, senhor Tá aí na ponta Tá onde? Amoré Amoré, pessoal, eu pensei que era um peixe Poxa Pensei que era um peixe, pessoal Que pancada, pegou também? Puxa, puxa, puxa Levanta, leva pra cá Peraí, peraí, peraí Eita, que deitou da poxa Eita, que deitou da poxa Eita, que deitou da poxa E eu disse que não foi, que foi ele Tá descarregando a câmera aqui, João É, mas eu peguei, é grande Na hora que eu ia filmar o teu, foi na mesma hora Foi, eita, mas eu peguei Ainda bem que, acho que filmou Filmou, tá aí um por cento, pessoal Vou trocar aqui a bateria E vou botar já com a lanterna pra vocês Vou trocar assim Vamos ver Estamos de volta agora Com a bateria cem por cento carregada, viu E pai, olha o tamanho do deitão Rapaz, tá de brincadeira Ei, pai, esse aqui foi o maior deitão Que a gente já pegou da história Que o senhor já pegou e todo mundo O maior peixe que eu já peguei Pessoal, você não tem noção não Do tamanho desse deitão É grande, bicho, é de pesado É um deitão mesmo? É um deitão, é um deitão Eu não sei não, não conheço É um deitão Tem uma listinha na nua É um deitão É um deitão Rapaz, trouxe a... Vem pra cá com esse peixe aqui pra não cair Vem pra cá desse lado aqui A câmera, pessoal Deixa eu tentar botar a câmera aqui pra pegar nós dois A luz Cadê? Vem pra cá, Matosane Rapaz, vocês não tem noção, pessoal Da alegria que foi Olha o tamanho desse deitão Ele deve ter quase uns 40 centímetros deitão aí Rapaz, foi muita alegria, viu? E outra Eu tinha botado ali, pessoal A câmera pra gravar um time lápis ali Do... Do sol se pôndo Pra vocês aí Só que Eu ainda me imagino, filho Bater um peixe, como é que eu vou gravar? Aí bateu no meu Aí saiu tomando linha tudinho Quando eu vi era uma moreia Aí, pô, bateu no meu na mesma hora Olha Olha Grande Matosanei E aí, Matosanei Que sensação foi profunda? Foi uma grande sensação Esse peixe aqui Fale alto? Gosto vendo? Esse peixe aqui é o maior que eu já peguei Eita E... Eu quero agradecer a todos aí Que... Fala alto, fala alto Que é inscrito no canal Sim O nosso amigo Carmo Fil de Israel Seu carro Um jeito muito boa Eu ofereço esse peixe aqui, ó Em homenagem a ele Ao nosso amigo Olha aí, seu carro Tá vendo, senhor? Agora O senhor O senhor ficar falando aí Perguntando pro meu pai Cadê? Matosanei Aí, ó Pegou o peixe Ofereceu aí É o senhor, tá vendo? Ele tá cansando o braço Tá cansando o braço Vamos se bora pescar Que ele tá perdendo tempo Faz tempo que ele tá aqui Tentando, trocando a bateria Tudinho Então vamos se bora pescar, pessoal Vamos se bora E a morena tá aqui, ó Rafa Raivosa Ah, galera Como ela tá intacta Ela não enrolou Dali, nem nada Dá pra gente salvar ela, pessoal Então vamos tentar liberar ela aqui, ó Ela tá pequena, tá vendo? Se come Pra quem não sabe Se come é muito gostoso Agora Ela cresce muito Cerca de um metro Então vamos tentar liberar ela aqui E soltar ela Não vai ter como eu filmar Eu acho que não vai ter Deixa eu ver Se eu botar a luz aqui Vou tentar ver Se eu consigo filmar aqui pra vocês Mas eu... Eu acho que não vai ter como eu filmar não Pra vocês não, pessoal É porque é um peixe muito brabo É um... Isso é muito brabo isso aqui E qualquer vacilozinho Ela... Olha a cara dela Isso é brabo que sopa, pessoal E como ela tá quase solta aqui, ó Aí que mora o perigo Mas tá quase solta aqui ela Eita, rolou aqui Eita, só que não Ela tá quase solta, ó Aí que tá o perigo agora Peraí, pão Peraí, pão Soltei ela, pessoal Liberei ela aí Daqui eu vou tentar chutar ela pra dentro da água agora Tem uma ali Tem uma coisinha de água ali embaixo Tá... Empurrar ela com a parte de trás da vara aqui, ó Tem que empurrar ela pra dentro da água Não sei se vai pegar aí, mas Eita, lá Que botada medonha Eu não sei se filmou, pessoal Aí, mas Tá ficando... Tá ficando escuro isso aqui Peraí, pessoal Brabo Deu um pulo em mim ali Tá jogando ela pra lá pra baixo Fora, rapaz Bora, rapaz Vou jogar com a sandália Bora, morena Bicha é braba, pessoal Bicha É braba Se eu deixar aqui, ela vai morrer, pessoal É por isso que eu tô empurrando ela pra lá, né Tô perdendo tempo Poderia tá pegando peixe, mas Eu não vou deixar ela morrer também, né Eu também não vou deixar ela Vamos Tá pegando ela, ficou alicado Cadê? Ah, tá bom Uou, mas olha que Falhou, né Se ela vai caindo ali, acho que ela vai se embora, né, Davi? Aqui, acho que ela vai se embora É, mas eu não vou passar pra cá Pra onde? Pra cá pra cima? Sim, vamos lá pra cá Vamos lá pra lá Olha lá, escorregou, pessoal Já tá ali, ó Dali ela vai pra água Fala comigo, bonitões Finalizando essa pescaria aqui pra vocês E espero que todos vocês tenham gostado Agora a gente vai subir o caminho ali escuro Poxa, a gente nunca sai daqui Só nós dois sozinhos ainda mais Muito menos Essa hora Toda vez a gente vem com mais gente Toda vez que a gente tá aqui Tem gente aqui Não tem ninguém, pessoal Foi se for todo mundo Só tá só a gente Se tiver alguma novidade no caminho Filmo pra vocês Não sei nem se a lanterna vai aguentar A gente subir E ela não apagar no meio do caminho É escuro, pessoal É escuro, escuro mesmo Então, qualquer coisa Se tiver alguma emoção Alguém botar a gente pra correr Eu faço um vídeo Ah, pior que eu acho que não dá nem pra clarear Não dá nem pra ver na imagem, né Mas aí Quero agradecer a vocês Que ficaram até aqui Que gostaram do vídeo Que deixaram o seu like Se não deixou o like ainda Manda pra deixar o like Deixa o like aí, amigão Se inscreva no canal Se você ainda é inscrito Agradeço a todos vocês Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Me desculpe se tá fanhando muito vento Não sei se tá fanhando muito vento Liguei a câmera aqui no No Nelson do Vento lá Pra abafar um pouquinho a voz Não sei se vai ficar boa O som Mas espero que vocês tenham gostado É um casal de todos e todos Valeu Tchau 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 Tchau